Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Candidatos que fizeram o Enem no ano passado já podem consultar a prova de redação corrigida. Começam amanhã as inscrições do Bolsa Atleta para quem pratica algum tipo de esporte que faz parte dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. E ainda, a BR-040 está mais segura. Desde que começaram as obras no trecho de quase mil quilômetros concedidos à iniciativa privada, caiu em mais de 45% o número de acidentes na rodovia. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!